Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é muito Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Quando um sorri e outro chora de dor No mundo a gente feliz Mas noventa por cento Sofre por amor Noventa por cento Sofrem por amor Noventa por cento Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é muito Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Quando um sorri e outro chora de dor No mundo a gente feliz Mas noventa por cento Sofre por amor Noventa por cento Sofre por amor Não tem technical E não tem que tirar E não tem que tirar Não tem que tirar